TV Boituva, conecta você! A galera de Serpilho, a Carol, a Carla, Tamiz, Natália Anderson de Araras, suas meninas M. São Paulo, a Mariana Srs, Parada das Leias, Juliana, Juliana, Mariana, a Carol do Anxatana, . Marissa, dez shows, um beijo, Natália, a Ria, a Paloma, a Évina, e a Gabi tanto, Curitiba, Natália e Ricardo Paula, a Globo de União Sinais, a Carol sempre ir lá. A gente vê as cazas grandes ali, aqui, Susan, beijo, Edna de Rio Pardo. Jennifer Valinhos, garoto Valinhos Amonda, Thaís Verde Valendo Natal, LS Minha Vila Lá da Tavis, Natal e Camilhas É gente demais Ficou tudo, LS, feito pra você Tatiana Fernandes, oi Tudo bem? Beleza? Obrigado, obrigado Chico, meu vermelho Barulhos, a galera Isabela, canal Garoto, tudo é possível, meu beijo Amorim O seu evento precisa virar notícia A TV Boituva faz isso pra você Uma linguagem moderna e objetiva A sua mensagem, sem fronteiras TV Boituva, conecta você